e aí galera beleza como é que vocês estão turma vou aproveitar aqui que tá meio engarrafado para gravar um vídeo e falar para vocês algo que eu vivenciei essa semana que eu acho muito interessante dividir com as pessoas desci para lanchar turma um dia desse lá no trabalho lá na parte de baixo do prédio só tinha um local vendendo hambúrguer não tinha mais nada estava ventando muito e lá costuma ter umas barraquinhas vendendo algumas coisas lá mas o pessoal foi embora por conta da ventaria e aí eu pedi o hambúrguer e parei lá fiquei esperando o hambúrguer sair nesse meio tempo veio um rapaz assim nitidamente você via que era um rapaz em situação de rua muito sujo assim e pediu para catar as latinhas pediu o dono da lanchonete lá para pegar as latinhas e aí o cara falou para ele tranquilo para ele pegar para ele pegar a lixeira e ir lá né tirar as latas e depois trazer a lixeira de volta e o cara fez isso foi lá para a calçada ele tinha largado as coisas dele e depois voltou e aí uma coisa que me chamou muita atenção lá no rio tem muito pedido e eu confesso a vocês que eu não sou muito de dar dinheiro ou melhor não sou de dar dinheiro porque eu vejo muitos assim que ou estão viciados em pedir ou é mais fácil pedir do que trabalhar né e eu não acho legal a gente alimentar isso por mais que a gente fique com pena as vezes mas eu vou muito assim pelo jeito da pessoa sabe eu considero que eu tenho um instinto bom para esse tipo de coisa e aí o cara nem pediu para o dono da lanchonete nem pediu para mim e aquilo me chamou muita atenção porque numa situação normal é o melhor desse tipo de situação normalmente pedem né para pagar alguma coisa aí eu esperei quando ele voltou com a lixeira eu perguntei a ele se ele queria o lanche se se ele deixaria eu pagar o lanche para ele né porque de repente o cara podia não querer podia já ter comido alguma coisa e aí ele balançou a cabeça assim né naquela ânsia assim de não pô se o senhor puder eu agradeço não sei o que é aí eu falei não cara pede um lanche aí para você ver o que você quer e pede aí ele não vou pedir o mais barato eu falei não não pede o mais barato não cara pede o que você quiser assim eram todos com valores relativamente equivalente um pouco mais um outro né mas cara se eu estava comendo o que eu escolhi não era justo que o cara pagasse o mais barato para o cara eu falei pode pedir batata pode pedir alguma coisa para você beber também por coincidência ele pediu até o mesmo lanche que eu estava comendo e até aí beleza né essa foi a ação por conta de algo que eu vi mas não é isso que eu quero trazer aqui foi o que aconteceu depois aí conversando com o rapaz o nome dele é William aí ele sentou um pouco afastado de mim aí eu comecei a puxar a conversa com ele ele perguntou posso sentar aí eu falei pô cara claro pode sentar aqui perto de mim aí ele veio sentou perto e a gente começou a conversar esse cara é de são paulo ele veio aqui para o rio marceneiro vem atrás de emprego e não conseguiu arrumar emprego e acabou parando na rua e aí cara é triste você ver isso né assim você ver uma pessoa que tem uma profissão e vamos lá marceneiro não é uma profissão fácil né e o cara não consegue emprego e tem que se sujeitar a morar na rua cara olha só coisa triste não é legal não é legal e aí eu falei cara mas lá em são paulo estava pior do que aqui ele falou de verdade não mas eu queria vir para o rio porque eu gosto muito da cidade quer dizer eu acho que é sempre a mesma coisa igual também algumas pessoas que saem do interior do nordeste para ir para são paulo né é ver a uma cidade escuta falar sobre como é o emprego pagar bem coisa e tal e acaba querendo ficar e de verdade cara não é bem isso sabe não é fácil você se dar bem numa cidade grande e aí que porra fiquei com a pena do cara né você caramba como que o cara ficou nessa situação imagina de ter uma profissão acredito eu que ele tivesse casa lá de onde ele veio e de repente como o cara se vê se vê na rua e aí assim como que o destino brinca com a gente né e você via nitidamente assim o jeito do cara se expressar o jeito de falar você vê que não era um cara inculto sabe não era um cara que não quis nada que não teve o mínimo de estudo ele se expressava bem falava bem e aí eu falei cara você não pensa em voltar e ele falando assim assim penso mas você via nitidamente que ele não queria voltar e eu juro pra vocês se ele desse a mínima idéia de que ele queria voltar eu ia tentar ajudar esse cara a voltar sabe eu ia tentar conseguir uma passagem pra ele alguma coisa que pudesse ajudar ela voltar só que eu não senti nele de verdade vontade de voltar eu falei pô não adianta né porque eu não daria dinheiro claro mas eu ajudaria sim o cara a comprar uma passagem conseguir uma passagem pra ele para que ele pudesse voltar pra casa sabe se eu entendesse que era isso que ele queria mesmo ele falou que ganhava pouco mas que ele não gostava de pedir que ele achava que as pessoas deviam olhar olhar para ele de uma forma boa né de um cara que tá querendo realmente trabalhar ganhar dinheiro de forma honesta e não alguém que tava ali na rua só para pedir que ele achava realmente que as pessoas tratariam ele pior se fosse essa situação acho que ele tava procurando emprego aí fiquei imaginando como que esse cara com essa aparência vai conseguir emprego né se não tiver alguém que indique alguém que ajude não vai conseguir muito difícil ter alguém que que dê não sei que pega alguma pessoa com um coração muito bom e queira ajudar esse cara e eu fiquei com uma pena de não poder ajudá-lo cara sabe assim corta o coração realmente quando você vê alguém que merece ser ajudado mas você não tem como ajudar e eu queria dividir um pouco isso com vocês né a história de vida do William que era um cara com profissão provavelmente com família que veio para aqui não sei porque que ele veio para o Rio tá se foi só porque ele gostava da cidade mesmo se aconteceu alguma coisa lá que o obrigou a vir mas você via listamente que não era é aquele típico cara que tá na rua sabe você vê que existe existe um certo padrão né hoje hoje tá muito difícil você vê às vezes famílias inteiras da minha cidade mesmo esse dia eu tava vendo uma família morando na rua cara que eu tenho certeza que não eram moradores de rua e foram parar na rua por conta de alguma situação talvez até dessa pandemia agora né quem vivia de aluguel né e o trabalho era de onde vinha o dinheiro para pagar o aluguel como que essas pessoas ficaram sendo achando que a maior parte delas perder o emprego em dias difíceis né dias complicados e a gente tem que refletir principalmente pensar em como é nossa vida né se você tem uma vida estável e não só agradeça como cuide bem dela para que ela permaneça assim e se possível né ajudar essas pessoas quem consegue arrumar emprego que consegue ajudar dessa forma não ajudar dando dinheiro né ajudar encaminhando acho que é o principal sei turma desculpa o papo sério talvez para alguns até chato mas é importante a gente refletir sobre essas coisas tem muita gente boa que não tá na rua por escolha porque tem pessoas sim por incrível que pareça que estão por escolha porque o cara às vezes não quer se sujeitar algumas regras e aí prefere ficar na rua e a gente sabe que a vida é feita de regras cara infelizmente né a gente tem que conviver com essas regras querendo ou não então é isso aí turma até a próxima e que a gente se encontre em algum momento aí pelas estradas da vida valeu e aí e aí